MÚSICA 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 Sabe onde morava o Gabriel Jesus? Aqui mesmo. O Gabriel Jesus morou aí? Fiquei sabendo antes de mudar. E há quanto tempo tu mora aí? Ah, tem menos de um ano ainda. MÚSICA Jogava com, trabalhando refrigerante. Teve uma vez que nós estávamos jogando bola aqui. A bola foi, tinha um carro bem onde está esse aqui. Eu vim correndo por aqui para pegar a bola por aqui. Ele me deu um chapéu de três dedos. Daí eu passei e ele continuou. O carro estava no meio do caminho. A bola caiu aqui em cima da telha. Daí nós, e agora como nós vamos pegar? Ele foi levinho né? Da finura do Hernandes. Ele subiu ali e falou, ah, vou pegar. A telha fraca e ele afundou o pé. Eu sou corintiano. Se o Palmeiras ganhasse com o gol dele, estava bom. Mas sou corintiano né? Copa do Brasil comemorei por ele. Pela carreira dele sim, achei legal. Torço por ele. Maior rival não. Por ele, por ele sim eu torço. A foto que saiu, nós estávamos pintando aqui ó. Estava eu, ele, o moleque dali, um daqui ó. E esse aqui também estava de... Esse aqui ó, os dois sobrinhos dele também estavam. Estava aqui ó, nós estávamos ó. Eu estava de aqui pintando esse. O sobrinho dele estava atrás de mim. Meu irmão estava. E o moleque dali também estava atrás dele. E o outro também ali estava. É filhote. Em 2002 você não viu o céu aqui de tanta bandeirinha que colocamos. Eu tenho um filho, tenho que ficar aqui também. Como minha irmã mora sozinha, mora aqui. Aí eu tenho que ficar, né, devido ao meu filho. E também tenho que ficar do lado dela para ela não ficar sozinha aqui, né. E aí, Raul. Prazer. Prazer. Dezembro de 2011, né, aniversário da minha esposa. Chegou aquele molequinho magrinho, né. Aí eu falei, peraí, moleque, quer ser profissional? Então é o momento, né. Dei a camisa nova para ele e ali começou. Foi um prazer para mim. Como treinador de Varza, ter sido treinador dele. A camisa que o Gabriel usou na Kaiser. Tanto é que os meninos todos pedem essa camisa e eu nunca dei. Ah, se eu for falar as passagens dele, eu vou queimar o filme dele, né. Foi uma semifinal que a gente tinha, né. E a gente disputou no campo do Flamengo. E a arbitragem lá nesse dia prejudicou muito a gente. A gente fez 1x0. Terminou 3x1. E estava chovendo, chovendo bastante. Aí eu percebi que o Gabriel partiu para cima do árbitro. E eu fui, né. Acompanhei, né. Porque o moleque tinha 14 anos era toda a responsabilidade minha. Aí ele juntou um monte de barro no chão. E chegou e tacou na cara do árbitro. Tanto é que a gente foi campeão da seletiva com ele. Dividindo os dois lados. O profissional e aqui. Ele jogava lá e o coração aqui, né. Vamos dizer assim. Que ano foi esse? Foi em 2013. Um fato curioso também que aconteceu. A gente estava no Paraná. E ele agoniado. Porque tinha que vir embora. Tinha que vir embora. Eu tinha que mandar o moleque. E aí tinha um amigo nosso. Um goleiro nosso. Um monstro. Foi profissional. Uma caminhoneta grande. Uma puta de uma caminhoneta. Veio trazer ele. E o Dei à noite não enxerga. E disse que o Dei quase matou eles na estrada de lá pra cá. Aí disse que o Gabriel vinha de lá pra cá. Ele estava assustado. E fazendo o nome do pai o tempo todo. Foi esse carro aqui que trouxe o Gabriel do Paraná. Mas ele matou o Gabriel na viagem lá pra cá. Saímos fora da estrada umas cinco vezes aí. Teve dois jogos nossos aí que a gente estava perdendo. E ele mandava pedir a chave no vestiário. E pede a chave do vestiário. Pede a chave e eu não dava. Aí teve um jogo no campo do Benfica. A gente estava perdendo de 1 a 0. Ele trocou. Entrou. A gente empatou. O jogo ganhamos os pênaltis. Ele trocou. Ele bateu o pênalti também. Ele já estava no profissional e jogava a bola com nós. Eu já briguei muito com ele. Já peguei muito no pé dele. Gabriel faz isso. Gabriel protege a bola sim. Gabriel cabecia sim. Inclusive teve um jogo em Itatiba. Um jogo em Itatiba que acabou o primeiro tempo 1 a 1. Ele, o Matheus, o Peu aí. Só brincando. Só brincando. Eu tirei os dois. Porque eles não levavam as coisas sérias. Eu saquei os dois do time. Os caras empataram depois 1 a 1. Aí eu saí xingando todo mundo. Inclusive ele, né? Você quer ser profissional, moleque? Tem que jogar sério. Faz 5, 6, 8, 10. Mas joga sério. Não brinca. O Gabriel foi jogar no Mundial Sub-15, Sub-20, né? E ele jogou com a 10 lá. Foram vice-campeão. Perderam 2 a 1 lá. E essa camisa só existe 3. Uma eu fico muito feliz em ele ter trazido para mim. Outra para a mãe dele. E outra ele guardou para ele. Sempre quando eu vejo ele, eu sempre falo isso para ele. Gabriel, sempre que você puder, manda um abraço. O que eu puder, te mando um abraço aí. E eu sempre falo isso para ele. Inclusive no meu aniversário, ele veio aqui em casa. Você, essa camisa para mim. Gravou um vídeo para mim. Quero te mandar também a camisa de presente. Um grande abraço. Valeu. O moleque é humilde para caramba. Não só ele, como a família dele inteira. E eu espero nunca perder essa amizade que eu sempre tive com ele. Está até escrito ali, ó. Posso até sair do Peri, mas o Peri nunca vai sair de mim. Essa é a tatuagem da região que ele tem. Aqui em cima é escrito Jardim Peri. E essa frase aqui, ó.